É cego desde os 22 anos e tinha um sonho, voltar a saltar de paraquedas em queda livre. A TVI concretizou o sonho de Carlos Cordeiro para este salto na escuridão. Uma reportagem para ver daqui a pouco no Jornal Nacional. Calcula-se que foi a primeira vez que aconteceu no nosso país um sexo ao todo de paraquedas, o que é uma façanha notável. O atleta chama-se Carlos Cordeiro, é da Figueira da Foz e fez do desporto a sua razão de viver depois de ter perdido a visão com 22 anos num acidente de automóvel. Na altura, em 1969, era paraquedista militar e nunca perdeu a esperança de poder voltar a saltar em queda livre. A TVI e o conhecido skysurfer português José Veras proporcionaram a Carlos Cordeiro a concretização desse sonho. Foi a prova de que, mesmo com deficiência, quase todas as barreiras podem ser, de facto, ultrapassadas. Quis o destino que, em agosto de 1979, Carlos Cordeiro, paraquedista militar, desportista e nadador salvador, na altura, com 22 anos, ficasse cego num acidente de automóvel. Num breve instante, perdeu toda a visão, mas não a força de viver. Tomou o desporto como estímulo para superar a deficiência e tornou-se numa espécie de superatleta. Atualmente, pratica ciclismo, alterofilismo, remo e entra em competições de natação e atletismo, em que já foi medalhado num campeonato europeu. Além disso, é mestre de kickboxing e um dos dois únicos cegos em todo o mundo com grau de cinturão negro nessa modalidade. Um homem realizado não fosse a mágoa de nunca ter podido voltar a fazer o que fazia, à altura do acidente que o cegou, saltar de paraquedas. Um sonho tão antigo quanto a sua cegueira e que, quase 25 anos depois, conseguiu concretizar. Em aeródromo de Proença à Nova, 11h30 da manhã, Carlos Cordeiro chega ao hangar, acompanhado pelo inseparável amigo Swing, para conhecer um verdadeiro as dos céus. Nem mais nem menos do que José Veras, tetracampeão nacional de skysurf, que acedeu a participar nesta autêntica aventura. É que é a primeira vez que um cego tem a oportunidade de fazer um salto deste em Portugal. Então finalmente chegou um grande dia, não é? É, vamos lá ver, se faz tudo bem. Ah, com certeza. O homem está mesmo aí em forma, não é? Vamos estar aí como é que está a dizer um bom e quer de ouvir a verdade. Dadas algumas dicas para recordar o que poderia estar esquecido dos tempos de paraquedista, e Carlos Cordeiro começa por relatar as primeiras emoções. Pronto, eu fui para a arquidista militar, quando via, e quando tive um bom acidente é a única coisa que me faltava fazer, quando via, não é? E optei fazer um salto em queda livre para sentir a sensação de cego, como é que é um salto em queda livre. Parece que estou outra vez com 22 anos. Quando ainda via? Sim, sim, quando via ainda. Está nervoso? Um bocadinho. E chega a hora da verdade? Não tem um salto em queda livre. Não estou sentindo ao real, já fiz isto a ver. Depois não estou sentindo ao real, mas não é. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é ser feliz, ter saúde E, se for possível, fazer mais o salto Salto foi mesmo só um Mas o sonho foi realizado E a porta até ficou aberta Para novas oportunidades Para Carlos Cordeiro E, quem sabe, para todos aqueles Que julguem que ainda há sonhos Impossíveis de concretizar A CIDADE NO BRASIL